O CISTO DE ARTEMIA Não é difícil de eclodir Agora, uma coisa que o pessoal erra muito é com relação ao material que vai sendo utilizado na eclosão do cisto da artemia Eu tenho aqui um cisto que eu comprei, veio de São Paulo para mim É um cisto de excelente qualidade, tem uma taxa muito boa de eclosão Mas mesmo assim, se eu não fizer da maneira correta, essa boa taxa de eclosão vai ser perdida Então, não tem muito sentido E o cisto de artemia, a gente sabe que é um produto muito caro Um produto bastante caro Dependendo aí do local, você pode comprar 100 gramas a quase 100 reais E ainda tem a questão de frete e uma série de coisas Então, é preciso ter muito cuidado na hora de eclodir o cisto da artemia Para você não perder o cisto Eu já fiz um vídeo aqui ensinando a fazer artemeira E como eu eclodir o cisto da artemia Mas resta uma dúvida que o pessoal também veio perguntar bastante Eu estou aqui nos fundos da loja Para mostrar a vocês aqui como é que eu faço Eu tenho aqui uma garrafa PET Ela está de cabeça para baixo Aqui eu coloquei uma mangueira E aqui essa mangueira recebe oxigênio que vem lá de dentro da turbina Da turbina de ar da loja Então, o oxigênio vai entrando por aqui Aqui eu regulo Eu faço aqui a regulagem Aqui eu acelero Posso reduzir Tem um controlezinho, uma válvulazinha aqui Uma torneira pequena Desculpa aí o sol Mas aqui eu estou realmente na parte de fora da loja Se bem que aqui não tem sol, não pode bater sol Mas aqui eu ajusto E qual é a grande dificuldade que o pessoal tem errado aí na hora de fazer a eclosão de cisto de artemia Bom, muita gente está usando sal de pedra Bom, algumas pessoas usam sem problema A pessoa faz do jeito que quer É sem estresse Mas o que é que eu aconselho? E o que eu uso aqui? Aqui na loja, quando eu vou fazer a eclosão de cisto De artemia Eu uso isso aqui Eu acho que eu já falei desse produto para vocês aí em algum outro vídeo Deixa eu virar aqui um pouco Isso aqui é sal Mas é sal sintético Sal sintético É utilizado para aquário marinho Então eu utilizando sal sintético Eu já consegui realmente comprovar Que a taxa de eclosão dos cistos da artemia É muito mais alta do que com sal de churrasco Eu fiz essa experiência e comprovei A efetividade do sal marinho Do sal sintético Para a eclosão dos cistos da artemia Então fica aí essa dica Você utilizar esse sal E um grande detalhe também Quando você for fazer a eclosão do cisto da artemia Utilize uma água totalmente limpa Sem cloro Com nível de pH em cima de 7 Que isso vai facilitar bastante Muitas vezes o pessoal pega a água da torneira Enche lá o recipiente E coloca para borbulhar Dissolver o sal de pedra Mas a água está com cloro À medida que os cistos vão eclodindo Vão morrendo Então não vale muito a pena Ok pessoal? Então fica aí a dica Na hora de eclodir cisto de artemia Você utilize o sal sintético Deixe sempre borbulhando Bastante Que é para agitar bem E aqui eu ainda faço o seguinte Quando é à noite Eu coloco esse abajur aqui Eu ligo ele Tá? E isolo Faço uma isolação aqui E deixo dessa forma Pego um paninho qualquer Um paninho de limpeza E coloco aqui E fica a noite todinha ligada De manhã é que eu desligo E Geralmente com 24 horas No máximo 48 Eu já tenho um alto nível De cistos eclodidos Ok pessoal? Então fica aí a dica Um abraço para vocês E até o próximo Um abraço para vocês